A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.